Nunca mais jogue fora as escovas usadas. Do lixo ao luxo. Comece cortando esses fios da parte de cima da escova. Faça da forma que está vendo no vídeo. Você vai precisar de quatro escovas dessa. Depois de cortar as escovas, vamos precisar de tecido de juta. Vamos colocar cola quente na escova e vamos cobrir ela totalmente com esse tecido de juta. Faça isso com as quatro escovas. Você encontra essa linha em qualquer papelaria da sua cidade. Em seguida, vamos fazer um quadrado com essas escovas. Você deve colar cada escova com a outra. Da mesma forma que você está vendo na tela, é super simples e fácil de fazer. Qualquer um consegue fazer em casa. Ficou pronto. Veja como ficou. Agora vamos colocar várias linhas de juta cruzadas. Você coloca uma nessa direção e coloca outras em outras direções. Para que todas fiquem cruzadas. Da forma que você está vendo, você vai fazer isso com o auxílio de uma cola quente. O resultado final é esse. Agora vamos precisar de um CD. Utilize ele como molde para recortar um círculo de papel. É só recortar dessa forma. E depois faça um corte no meio. E faça esse movimento. Para no final ficar desse jeito, repita esse processo quatro vezes. Pois iremos precisar. Agora vamos passar cola quente no nosso papel que acabamos de fazer. E depois coloque a linha de juta. É super simples de fazer. Faça da mesma forma que estou fazendo. E estamos quase terminando nosso procedimento. Você vai ficar chocado com o resultado final. Repita esse processo com os quatro papéis que mandei fazer. E depois já está pronto. Agora vamos pegar nosso quadrado feito com escova de dente. E vamos colocar todos esses papéis nele. Utilizei novamente a cola quente para colar. Depois que estiver colado, vamos decorar isso com algumas rosas. Fica da sua preferência as cores. Está ficando muito lindo. E você tem que fazer isso em casa. Utilizamos apenas escovas que irão para o lixo. Vejam o resultado final. Isso ficou encantador. E qualquer um consegue fazer em casa. Não sei se você sabe, mas a escova de dente deve ser trocada a cada três meses. Então fica a dica para você reutilizá-la. Espero que tenha gostado. Até a próxima e tchau.